Caviar, cucu, rapadura Não faz nenhum sentido você fugir de mim assim Se tudo que eu mais preciso é de você perto de mim Olha amor, você poderia tentar me dar uma chance por favor Não vou fazer você chorar, só vou te dar carinho Só quero te fazer feliz, ficar pertinho de você É tudo que eu sempre fiz Olha eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida, a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo, falte bem de vez Preciso de você na minha vida, pra gente se amar mais uma vez Olha eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida, a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo, falte bem de vez Preciso de você na minha vida, pra gente se amar mais uma vez Caviar, caviar, caviar com rapadura Olha amor, você poderia tentar me dar uma chance por favor Não vou fazer você chorar, só vou te dar carinho Só quero te fazer feliz, ficar pertinho de você É tudo que eu sempre quis Olha eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida, a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo, falte bem de vez Preciso de você na minha vida, pra gente se amar mais uma vez Olha eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida, a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo, falte bem de vez Preciso de você na minha vida, pra gente se amar mais uma vez Caviar, caviar, caviar com rapadura